Olá, estamos começando mais um episódio do Pod da Play. Eu sou a Mariana Mortani e estou aqui com o Favão. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Bem, com a Mari disse, videocast exclusivo da Play 9. Se você ainda não é inscrito no canal, ativa o sininho, comenta bastante, se inscreve no canal, manda pra todo mundo. Corre no Spotify, porque esse episódio está disponível em vídeos. As plataformas de áudio estão disponíveis em quê? Áudio. Exatamente. Mas Mari, tem outros lugares também que a gente está aparecendo muito, que é no Instagram, sabia? É, né? No Instagram, com umas pessoas, assim, né? Sim, e lá a gente até interpreta algumas coisas nos personagens. Mas tem gente que entende muito bem sobre o personagem. E a gente vai falar sobre isso. A gente quer um cursinho hoje. Eu também quero. Sabe com quem? Coala! Oi, gente! Bom dia, tudo bem, gente? Como vocês estão? Você está tívida? Eu estou com muita vergonha, muito nervoso. Alguém já falou que você parece o Igorzismos? O Igor Guimarães. O Igor Guimarães já falaram. Já falaram que eu pareço com o... Aquele do Maze Runner, como é que chama ele? Ah, eu não sei o nome de ninguém, mas eu sei exatamente quem ele é. Dylan alguma coisa. Gilly Hall? Não. Dylan O'Brien, acho que é o nome. Dylan O'Brien. E já falaram que eu pareço aquele outro da... Acho que é Barraca do Beijo. Da Barraca. Só que é engraçado... Ah, o amigo dela. O Altão lá. O Noah Centineu. É Barraca do Beijo, não é? O Noah Centineu. Não é esse filme, não? Não, eu não vi. Não, não é Barraca do Beijo. É o... Para todos os garotos que já amei. Isso, esse mesmo. Era algum filme nessa vibe aí. Falaram que eu já parecia com os três. Só que esses três não se parecem entre si. E aí eu fico... Às vezes é um cabelo, narizinho... É uma luz diminuída, um escurinho... Foi agora que eu olhei... Fragmentado. Lembrou muito. Eu olhei e falei assim... Caraca, lembrou muito o Igor Zismas. Não, com ele é disparado o que mais fala. Ele já falou. Você parece comigo, meu? Ele comentou numa foto minha no Instagram. Não, imagina. Acho que eu parecia. Ah, isso aí era... Penta. Já no final do episódio. Vou começar perguntando de onde surgiu o nome com a Alá. Ah, é uma história triste, gente. Não é uma história feliz. Não, mentira. Ela é... Ela é o que ela é. Queremos ouvir. Ela é o que ela é. Ela é o que ela é. Eu tava, acho que no terceiro ano do ensino médio, com uma galera, assim, numa festa, num sábado de madrugada, né? A galera bebendo um socialzinho HP na casa dos meus amigos. E aí eu tava, tipo assim, mano, já eram altas horas da madrugada, assim. E aí eu tava conversando com uma menina que ela era super militante e tal, super defendendo várias pautas importantes. Não tô tirando importância de nada aqui, né? Obviamente. Só que não era naquele lugar, naquele contexto, pra gente ter esse tipo de conversa, né? E enfim, o papo era justamente identidade de gênero. Respeitar o pronome dos outros, né? Quer chamar de mulher? Chama de mulher. Obviamente, é de graça, não me custa nada. Aí ela virou assim, e você, gostaria de ser chamado de quê? Aí eu falei, de coala. Aí ela, eu entendo e respeito, coala. E aí, desde então, eu passei a me apresentar assim. Só que aí, isso aí já tinha o quê? Uns 16 anos? Então, até os 16 anos, quem me conhecia era Henrique, que é o meu nome. A partir dali, é coala. E o ambiente profissional sempre foi o Henrique, né? Mas por que coala você gosta de coalas? Qual é a sua relação? Não tem nada. Da onde que veio, naquele momento, um coala? Não sei. Talvez da garrafa de Big Apple. Era tão bom. Era tão bom. É porque, pelo visto, era aquela amiga que, tipo assim, me dá um ar que eu me lito. É. Fala uma coisa. Exatamente. Mas aí, eu queria associar, tipo assim... Ah, imagina, ele me chama de pizza. Poderia ter... Mano, e teria sido isso. Ah, pizza. Eu adoro pizza e veio pizza. Mas por que veio coala? Eu queria entender da onde... O subconsciente. Não sei. Eu devia estar com alguma coisa ali. Devia ter sonhado. Não sei. Eu sei que ficou. E aí, é triste. Porque no dia seguinte, na escola, eu falei... Gente, agora meu apelido é coala e tal. Me chama de coala. Fiquei pedindo, assim... Me chame pelo seu nome. Me chame de coala. E aí, foi tão triste. Eu passei de mês em mês, assim. Hoje eu vejo... Poxa... Você passou de mês em mês pedindo pras pessoas... Por Deus do céu, Fábio. Mas aí, por que você gostou do... Eu tô nem entendendo. A gente com 15, 16 anos, a gente tem tanta crise de identidade. Eu tô nessa. A gente tá tanto em busca da nossa... Mas é porque eu tô achando muito interessante que você, assim... Não só colocou um nome avulso, assim, coala, como você abraçou o coala. Eu abracei, eu sustentei. E eu criei uma carreira em cima disso, tá? Eu admiro quem sustenta. Pra quem riu, aí terceiro B, olha onde eu tô. Exatamente. Você bancou, me chama de coala. Hoje, procura o coala aí. Eu gosto. Procura, vê se você não acha. Aí, ficou. Mas é porque eu não tinha apelido. Porque eu não tinha amigos. Aí, eu não tinha apelido. Eu queria ter um apelido. Por isso que eu sustentei tão forte. Ah, então aí, entendemos. Aí, eu queria muito, muito ter um apelido. Eu não tinha... Eu tinha Marimar. Eu adorava novelas mexicanas. Tinha uma novela, né, Marimar? E aí, tinha Marimar. E o pessoal me chamava de Marimor. Por causa do Morcani. E aí, Marimor, Marimar... É um apelido legal? Eu gosto de Marimor. Eu gosto. O Fabão vem desde sempre ou é mais recente também? Não, o Fabão vem no primeiro... Foi uma construção de marca, um branding que rolou. O eu sou o Fabão pra ser mais impactante. O eu sou o Fabão meio recente, meio recente. Mas o Fabão foi no meu primeiro estágio. O que o pessoal chamava de Fabão. Antes, lá... Ai, não sei se eu falo, porque eu não gosto do primeiro. Porque era só o diminutivo, era Binho. E eu não gosto. Eu acho o Binho péssimo. Binho, pra mim, é senhor. Não, gente, Binho, pra mim, não dá. Não dá, não dá. Não, o Fabão é mais a tua cara. Mas tem amigos meus que sabem que me chamam assim. Tem uma amiga minha que tem o direito de me chamar assim. E tem gente que chama só porque sabe que eu vou ficar irritado. Tipo, eu vou irritar ele. O Binho, e aí eu fico, ai, que caiba. Eu tenho um tio que é chamado de Fabinho. Ele já tem, sei lá, quantos anos de Fabinho até hoje. Fabinho, Fabinho, Fabinho. Não, o Fabinho, eu acho que é mais... Ok, Binho realmente é... Binho é o diminutivo de Fabinho. Um bonezinho da Caixa Econômica ali na churidão. Não é, o diminutivo do diminutivo. É uma caleta aqui, não. E é isso, meu amigo. O diminutivo do diminutivo não dá pra você. Não dá certo. Exato. Você é grandão. Se empodera. Se empodera. Se empodera, mona. E eu quero... Ah, a Mari quer saber. Eu, assim... E aí? Bora conversar. De vendo, bora conversar. Um grande bate-papo. A Mari tá igual, tipo, conversem, conversem. Tipo, juntando os amigos. Assim, vai, vai, sejam amigos. Mas, e quando que vem? Você já falou que era tímido, não tinha tantos amigos. Mas, de onde que entra os personagens na sua vida? Porque eu imagino que venha antes da produção. Acho que é bom não ter amigos, né? Ele criava. O que você acha? Eu acho bem legal e você. Eita, gente. Cadê a terapia aqui? Mano, rola muita autocrítica. Muita gente pergunta, fala que eu devo ser assim na vida real. Eu não sou exatamente igual àqueles arrombados que eu faço, mas rola muita autocrítica. Rola muita crítica com pessoas que eu conheço, que eu me deparo. Eu estudei num bairro de gente rica. Então, muitos desses personagens que falam inglês, que tem um sotaque... Alphaville, conhece? Já ouviu falar? Alphaville, sim, né? Me deparei com cada peça, gente. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Esse branco é tão difícil, né? Puts, puxado, vida. Puxado. Puxado, vida. Eu amo puxado. Ai, vida. Tão puxado, vida. Tão difícil, sabe? Nossa. Passo males. Nossa, péssimo. E aí, vem daí. Esse negócio de querer fazer coisas pra internet vem de muito, muito antes. Lembra do Vine? Não sei se vocês chegaram a usar. 2013. Já passei vergonha no Vine também. Não me pergunte, não sei onde estão as coisas. Ele morreu, tadinho, né? Morreu. Morreu, mas passa bem. É, passou. Ele virou o Dub Smash. É? É, o Vine. O Dub Smash virou. O Vine virou meio que o Dub Smash pra você fazer uma dublagemzinho, um vídeozinho curto. Depois veio o Musical.ly, que agora é o... É verdade. Não, não. Não é a mesma empresa, não. É separado. Não, então eu tô falando, tipo, de tendência. Ah, tá. Sim, sim. Eu achei que foi a evolução do Pokémon. Eu também achei que era, tipo, ai, tiramos o aplicativo. Não, de tendência, assim. É, e aí eu, desde lá. Ah, mas só que comecei a pegar sério mesmo em 2021. Aquele negócio, né? Pandemia, todo mundo sem fazer nada em casa, né? Mas você chegou a testar o YouTube? Cheguei, passei essa vergonhazinha também. Arrumei briga por causa de vídeo no YouTube. Por quê? Porque teve uma época que todo mundo queria ter canal no YouTube, né? Tava um boom de canal no YouTube. E era sempre assim, o primeiro vídeo. Por que eu decidi ter um canal no YouTube? Era sempre assim, mano, quem é você, Mona? E aí, eu fiz um vídeo que era falando sobre relacionamento na adolescência. Mas uma vez, eu tava mal resolvido. Porque eu não tinha um relacionamento na adolescência. E queria falar mal de quem tinha. Mas eu não falei nenhuma mentira também. Eu falei que era tudo muito efêmero. Vou gastar o meu português. Que era tudo muito raso, líquido, essas coisas e tal. E aí, eu dei o exemplo de uma menina da minha sala. Olha, eu falando... Anos depois, eu repeti no mesmo erro, né? Vamos ver se vai dar ruim. Eu falei de uma menina da minha sala. Que ela tinha ganhado uma pulseira muito cara do namorado. Aí eu falei, mano, eu não faria isso, né? Porque duas semanas depois, eles terminaram. Como eu imaginei que pudesse acontecer. Ela ficou com a pulseira, obviamente. Não, certa tá ela, errado tá ele, né? E aí, eu postei. Aí, eu falei o nome dela. Eu não falei nome, sobrenome. Eu falei o nome dela. Poderia ser qualquer pessoa. Poderia ser Joyce, por um acaso. Mas não é. Será? Não sei. Caraca, a Joyce Miller, a gente vai aparecer. Não pode entrar, Joyce. Eu não falei sobrenome, não. Você que soltou o sobrenome. Quem é Joyce? Eu não conheço. Quem é a Joyce? Aquela do cabelinho aqui? Uma da Zona Norte do Rio. Não conheço. Tantas Joyce. Joguei em vez de colimaduro. Tantas Joyce. Não, aí eu publiquei. E ela ficou puta da cara. Ela veio reclamar comigo. Aí a mãe dela veio reclamar comigo. Falou que nós vamos processar você. Quero falar com seus pais. E sei lá, pipipopó. Você tinha quantos anos, desculpa? Eu tinha 16, 15 e 16. Meu Deus. 15 e 16 anos. Já lidando com os processos. E o novo namorado dela também ficou muito puto. Ele falou, se você aparecer amanhã na escola, você vai apanhar. E aí, eu não fui na escola. Fiquei cagado de medo. No meu quarto, eu chorava um monte. No meu quarto, minha mãe não sabia o que estava acontecendo. Acho que ela nem sabe dessa história, inclusive. E aí, eu não fui no dia seguinte. Mas não deu nada, né? Eu tirei o vídeo do ar. Coloquei sem o nome dela. Aí, eles continuaram achando ruim. Tirei de uma vez. E ficou por isso. Gente, mas as pessoas são complicadas, né? Por falar, por fazer um comentário. Você nem falou... E eu não menti, sabe, Mari? Não menti. Eu sou daquela opinião que é assim, ó. Com seus B.O.s e relacionamentos rasgos. Por favor, gente. Vamos lá. Não, eu acho que é assim. Bateu, doeu. Pega que é teu. Exatamente. É, a carapuza serviu. Se doeu, quem tem, tem. Reflita, reflita. Galera, vista o que te serve. O que não te serve, não vista. Eita! Ai, meu filho, quando eu levei isso pra vida, eu visto só o que me serve. É isso. Mas aí, o processo, realmente, dois personagens. De começar a criar personagens. Foi nesse momento... Hum, fui processado, vou dizer, que é um personagem aqui. Não, isso aí foi o meu arco de redenção, assim. Eu fiquei muitos anos. Usei do humor pra fugir do processo. Basicamente, eu uso do humor pra fugir dos meus traumas. Mas é... Não, esse negócio dos personagens foi muito orgânico, assim. Foi muito, foi acontecendo. Eu rolei... Penei muito até chegar no formato de vídeo que eu tenho hoje. Tive muita crise de identidade, assim, sabe? No começo, eu tinha... O TikTok fazia bastante workshop. Tipo, de dicas pra criadores de conteúdo e tal, né? E aí, eles falam assim... Ah, quando as pessoas forem falar de você, vão se referir a você como o menino que faz vídeo de... E eu não tinha essa resposta, porque eu fazia um monte de coisa. Eu fazia dublagem, mas aí eu fazia trocadilho, aí eu fazia, tipo, várias coisas. E aí, eu fui entendendo como funciona esse negócio de algoritmo e tal, que dava certo e que não dava. E aí, conforme eu fui imitando coisas que eu via na realidade... Aí, eu fui pesando a mão mais pra fazer caricato, ficar bem, né, esdrúxulo, assim. E aí, foi nascendo. Aí, foi ficando mais irônico, sarcástico, né? Aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a quebrar a quarta parede também. O pessoal tá gostando bastante. Então, vai, tipo, bem de maneira natural. Você vê o que funciona, como que você se sente confortável fazendo os personagens e vai saindo. Você faz roteiro? Você faz roteiro? Faço, faço roteiros. Não tinha esse costume, aí eu comecei a ter esse costume. Na hora de gravar, facilita tanto. Mas tanto, tanto, tanto. De mais quando você faz dois personagens, porque você sabe o que você grava de reação. Sim. E isso aí, nossa, um bom roteiro, gente. Não tem nada... Mas é um saco, eu acho um saco. É isso. É um saco, fica lá... Nossa, fazer humor escrito é tão cringe. Quando você lê o roteiro, você fala, puta merda, velho. Então, eu acho que a minha questão com roteiro é muito essa. É muito cringe. Porque eu fiz um robôzinho do Pará. É muito estranho. Você gravou nos seus, agora você tá muito mais do filme. Eu não escrevo roteiro. Nenhum. Mas você tem uma ideia do que você já vai falar, né? Eu posso te mostrar. Tu tá escrito assim, micro-ondas reagindo quando a freia chegou, ponto. Ponto, é isso. Uma frase. Você não bota nenhum detalhe, tipo assim, uma frase que seja, tipo... Hoje de manhã eu tava comentando. Ou morta duas vezes. Ou morta duas vezes. Eu achei o máximo. Porque foi uma sacada tão natural. Foi Clarice... Não, foi na hora que... E Albert Einstein. Vamos lá. Clarice... Vamos lá. Clarice encontrando Albert Einstein no nosso lar. E falando, tipo assim, pô, estão botando mais imagens suas. Se você coloca... De onde vem a inspiração? Sublingual. Sublingual é o nome. Pelo menos. Você toma e... Tá dentro da legalidade. É, é o sublingualzinho. Não, tem gente que pergunta, como é que você não ri? Eu falo, nas pausas eu choro. Ai, meu amigo. Por isso que eu não dou a ideia do pauso. A arte dolorida. A arte dolorida. Mas falando em arte, você fez teatro. Eu fiz por um curto período de tempo. Durante quanto tempo? Dois meses. Um currêbio em curto mesmo. Só na pergunta. Mas fez, né? Eu fiz. Logo que eu saí do colégio, eu falei, gente, não é isso. Eu vou pras artes, vou ser ator e tal. Eu vou passar muito perrengue, mas é sobre isso. Primeiro perrengue que passei... Não era sobre isso, não. Não quero, não. Vamos fazer vestibular. Eu lido quando assim. Ai, não, não quero. Não quero. Aquela mulher, ela vai... Vim nessa vida, você vai ficar... Já tem tanto sofrimento, né? Vamos escolher sofrer? Não vou procurar, caçar conversa ou não? Você gostaria de fazer hoje? Hoje sim, inclusive, eu tô num processo seletivo pra fazer num lugar. Lá em São Paulo. Despoina, despoina. É, aí eu não sei. Na verdade, eu não sei nem se eu perdi algum prazo, alguma coisa. Não, imagina. É de graça. Por Deus do céu. Você já viu o preço do curso de teatro? Tá caro do Wolf? É tudo, cara. É um carro. Um curso de teatro, gente. Absurdo. Eu queria pra... Faça uma permutinha, boba. Eu queria pra não estar investindo em dublagem. Mas você precisa ser ator, né? É, então... Tem que ter DRT pra dublar? É, porque você interpreta. Dublagem é atuar também. Pode crer, pode crer. Então... Tem que ser ator? Precisa. Não é só um profissional da voz. Tem aquela opção de você solicitar o DRT demonstrando o exercício da profissão. Mas aí, eu acho que deve pagar uma taxinha, assim, pra emitir. É, porque tem gente que já vai fazendo, né? Desde colégio, essas coisas também. Mesmo que não seja tão profissional, já tá atuando. Tipo, aí você tem que levar, por exemplo, fotos de você em apresentações. Panfletos de peças que você tenha participado. Comprovar que você participou. Que você exerce. Mas aí, como que eu vou? Vou mostrar meu arroba lá? É... Não sei nem se é válido. Não sei. Mostrar uns vídeos, tô atuando. Aqui, vários personagens também. Meu bem, você sabe com quem você tá falando. Eu amo as letras do alfabeto. Eu amo as letras do alfabeto. Inclusive, sobre letras do alfabeto, dêem bem. Só isso. Eita! Deixei! Jogou no ar! Mas eu gostei que eu tô falando assim. Deu... Como é que é? Fez escola. Gostei. Parabéns. Obrigado. Gostei. É isso, né? Trendsetter. Tá tudo certo. Amou, né? Amou, né? O anglicismo. Eu amo. Mas na hora de produzir seu conteúdo, você produz sozinho e você posta e sai correndo? Ou você mostra pra alguém antes, pra até ter uma validação? Eu não tenho o costume de mostrar pra alguém antes. Normalmente, publi, eu mostro pra alguém antes. Porque, né? Tão pagando, tem que tá bom. Mas eu não mostro pra ninguém, não. Eu não consigo, por exemplo, ter material pronto e não postar. Tipo assim, eu quero ver se vai dar bom ou se não vai dar bom na hora, assim. Que eu terminei. Se eu terminei duas da manhã, pode ser o pior horário da Terra. Eu já posto às duas da manhã. Porque eu fico naquela... Gente, isso aqui precisa nascer. Ai, que artista, né? Isso aqui precisa ir logo pra frente, assim. Você tem feeling do que é bom? Tenho, mas... Eu tenho um feeling. Mas ele não acerta sempre, não. É... Sentir, a gente sente, né? A gente acredita tanto. A gente acredita tanto. Pô, a gente sonha tanto. Você tem isso com você, tipo... Porque você fala, cara, isso daqui... Assim, independente de estar numa thread... Eu acho que eu tenho mais expectativa. É. Mais expectativa de... Eu acho que eu tô mais por aí também. Esse daqui, eu quero muito que bomba. Eu quero muito que dê certo. Eu tenho um feeling que acerta pra quando vai flopar. Pra quando vai pra frente, eu não acerto tanto. Mas quando vai flopar, eu tenho certeza. Você já sabe. Já sei. Tô botando esse só por botar mesmo. Uhum. Eu escolhi flopar. Eu escolhi flopar. É que às vezes tem aquele lance de você se sentir realizado, sabe? Assim, tipo... Puta, eu gosto muito desse vídeo. Mas isso aqui não vai pra frente. Sim. Mas tem uns que às vezes não dá nada que você olha, termina e fala assim... Cara, isso daqui é o básico. É tipo, arroz e feijão que eu sei fazer. Não vai dar muito bom. Você lança de prova. E vai bomba também. É. E normalmente... Eu não sei se também é por conta da expectativa, né? Que a gente coloca em alguns conteúdos. Mas são esses que a gente não espera. Que a gente acha que vai até melhor. Às vezes foi no mesmo resultado dos que você acha bom. Mas você pensa... Nossa, mas ele foi bom, né? É. Não dava nada por esse, coitado. Eu acho que é muito da forma como a gente tá abanado por esse. Ô, pobre do conteúdo. Conteúdo do show. O treino. Conteúdo do show. O de capim. O alemão. Conteúdo lá, assim, tô entregando, hein, galera. Ele, tô entregando, hein. Entreguei, entreguei. Tô servindo, hein. Falando de carreira digital, quando foi o momento que você olhou e falou assim... Cara, a internet é muito bom. Não aconteceu esse momento ainda. Brincadeira. Aconteceu. Não, eu acho que esse deslumbre veio no momento que eu me senti famoso pela primeira vez na rua. Que eu não acho que seja famoso, mas que me reconheceram. Eu falei, caralho, isso é muito legal. Como foi? Como foi a primeira vez? Mano, foi na São Paulo Fashion Week. Eu tava lá na... Esperando pra... Eu fui de brinde que eu ganhei. Tava lá esperando pra entrar no coisa. Uma menina falou assim, ah, tira uma foto comigo. Ela chegou, tirou e foi embora. Eu fiquei, o que que aconteceu aqui? Ela, ai, adora o Igor Guimarães. Nossa, é. Não foi pra mim. Ela falou, ai, eu tiro uma foto. Eu falei, claro, com certeza. Dez reais. E aí, eu tirei a foto com ela. E eu fiquei, mano... Então tem gente assistindo mesmo. Não é só número na tela, sabe? Aí eu falei, ô, isso é legal. Então, tipo, eu tenho a chance de realmente chegar em pessoas. Isso foi muito legal. Só que, pouco tempo depois, eu falei assim... Ahn... É muito vaidoso esse meio, viu? É cheio de... Que procó. Tem os prós e contras. Tem os prós e contras, como qualquer outra carreira também. Eu lembrei agora de uma coisa que aconteceu comigo. Ai, que susto. Que é isso de... Da pessoa reconhecer... Eu devia ter, sei lá, uns 13 anos. Eu tenho bastante tempo. Mas eu tinha um cabelo... Respeita os 10 anos. Não, não, não. Não é isso. Ela tem livros, tá? Quantos são? Autora publicada. São três livros. Três, três, dois, duas antologias. Mas não é a pessoa... Eu nem sei o que é antologia. São livros de contos. Estudos de ontas. São livros de contos autores. De ontas. Mas eu era uma adolescente anônima. Mas tinha o meu cabelo lá alisado. Estava na padaria. E uma criança pediu pra mãe dela pra tirar foto comigo. Dizendo que eu era a Gabriela do High School Musical. E era. E era. E eu falei, yes, I am. E aí eu assim, meu amor. Eu disse, sure, honey. Qual o bairro que você tá na penha? Eu na penha. A Gabriela do High School Musical na penha. A Gabriela do High School Musical. Comprando um pão. Essa história não tá conexão. Eu amo essa história. Porque a menina era real. A mãe me pediu, na verdade. Você tinha 13? Eu tinha uns 13, 14 anos. Nossa, então eu era muito pequena a criança. Mas a High School Musical já era nesse horário? Era. Nesse horário. Nesse horário. Não, a High School Musical era mais ou menos isso. Eu era adolescente. Tipo, uns 15 anos. A High School Musical tava rolando. 15, 16, 16. Por aí. E aí, enfim. Tinha um mochilinho ali bem diferente. Eu acho que parece, amiga, a Vanessa Hudgens. Parece. Pelo menos o cabelo era alisado. É ótimo. Mas assim, gente. Eu fiquei... O que que tá acontecendo? Eu contei recentemente como foi. Alguns momentos, quando me reconheceram, só que tiveram dois... Os dois recentes que você contou. Os dois me impactaram de uma maneira que eu... Bateu. Não, bateu. Uma forma meio... O primeiro menino chegou e falou assim... Você não é o TikTok? Automáticamente, minha cara virou um aplicativo. Sim. E o outro veio em um grupo. Uma pessoa eu não conhecia. E o menino teve a brilhante ideia de me apresentar assim... Ele é o boiola da Tarsila, moda. E eu fiquei assim... Obrigado. Vou falar que não sou? Vou falar que não sou. Sou, mas... Sou, mas eu sou tão mais que isso. Pô. Eu sou, tipo, o boiolinho da Tarsila. Eu tenho uma de elevador, que eu não sabia. A de elevador também. A de elevador também é boa. Eu tava de máscara, né? Momento de pandemia ainda. Estava no elevador. A minha gente tava sem máscara. A gente é uma menina muito bonita, chegando com o negócio ali. Eu tô assim, vizinha nova, né? Hum. Servidos? Aí eu não lembro... Eu não lembro muito bem como começou o papo. Mas a gente falou alguma coisa. Eu, ah, você tá indo pro quarto andar? Ah, é... Qual o apartamento? Aí lá, 411. Eu do 412. Eu indo do meu lado. Aí ela, você é Marina Mortani? Aí eu tô assim, putz. Falo muito alto, né? Gravando meus vídeos. Aí eu sou... Aí ela, ah, acompanha os seus vídeos. Aí eu, putz, grito. Nossa, vem ver o estúdio. Como é que eu ia dizer? Caramba. É o que coisa, não. Aí eu sempre tava morando aí. Queria um flirte e ganhou um fã. Meu Deus do céu. Pera, piora, meu amigo. Piora. Tá morando aí? Ah, tô visitando a vó do meu namorado. Hum, tá. Ah, legal. Parabéns. É isso. E assistindo os meus vídeos, estranho, hein? Vou falar com ele, ver se ele gosta. Fala de conteúdo do Sáfica. Tá assistindo por quê? Tô Sáfica? Ah, vê se que fosse. Tá mexendo com cara de quê? Pô, então... Deixou passar, hein? Amiga, eu vou atrás de gente namorando? Mas aí você tá partindo da presunção da monogamia. É, tá erradíssimo, Mari. Não. Não faça isso. Eu, particularmente, namorando... Mas as pessoas com o relacionamento fechado. Que é a regra, assim, né? Exatamente. Tem mais gente. Eu, particularmente... Eu sou muito monogâmico. Eu sou monogâmico. Eu sou monogâmico até... Eu sou um biconservador. Eu sou um biconservador tradicional. Mas é monogâmico, aquele negócio, aquele termo, piranha monogâmica, que eu falei pra minha amiga. Minha amiga, não, eu sou monogâmica. Eu, minha amiga, seus afetos não são monogâmicos. Tem piranha não monogâmica? Tchando... É... Amigo, tem, hein? Tem. Tem todos os tipos de piranha. Chama de piranha. Não, é porque minha amiga, ela fala assim, porque eu sou não mona. Eu, você não é não mona. Você é piranha de piranha. Não, aí ela, não, porque eu tô soltando isso aqui. Exatamente, piranha monogâmica. Pegou uma pessoa aqui, se afetou perto. Você apaixona. Você apaixonou. Dos mesmos criadores do famoso bifestinha. Bifestinha, ao invés de coro, quilômetros. É, acontece, né? Uma galera. E é sobre isso, tá tudo bem, né? Tem até a gente que são. Respeito. Respeito. Trato como se fosse normal. Normal. Amanhã vai ter um mês pra tratar ele super bem. Ai, eu... Amanhã... Virou um mês. Agora, hein? E aí, brother, beleza? Tá ligado que tá fechado que nós também. Que coisa, não? Mas... Piadinha acabou, hein? Não, só amanhã, gente. Só a partir de amanhã. É, processo. Porque a gente tem uma pessoa aqui, inclusive, que fez direito. Eu fiz. Aí... Dirias que eu fiz direito? Jamais. Perdão. Você diria? Não? Ah, então que bom. Fiz certo. Por que essa escolha? Ai, são tantas coisas aí, né? Por que o direito? A vida acontecendo, né? Nossa, a vida acontecendo. Eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos. Eu era muito novinho. Eu não sei o que eu quero da minha vida hoje. Quem dirá com 16? Pode adiantar na faculdade com 16 anos? Pode. 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 Eu não era o único da minha sala, viu? Qualidade mínima adiantar na faculdade? Eu acho que é justamente 16. Por que eu entrei com 32, sacanagem? Porque tem um jovem super dotado. Qual é o seu caso? Por que 16 anos? Quando eu tava... Você avançou? Na primeira série, segunda série. No comecinho, assim, na escola. Eu usava numa escola que o ensino... O método de ensino era aquele montessoriano. Não sei se vocês já viram falar. Que é todo diferentão. Um negócio assim, tipo... Larga as crianças na sala pra cortar cenoura. É assim, tipo... Não tem turmas, né? É, são agrupadas. Pode ter uma pessoa de 10, uma criança de 10, uma criança de 16. Um microempresário de 10. Um mini querido já sendo bem querido. Um mini querido investindo na bolsa, enquanto o outro tá, tipo, brincando com geleca. E aí você vai se relacionando com pessoas de outras idades. E você fica naquele ambiente. E o aprendizado nasce assim, entendeu? Isso. E aí, era toda desconstruída a escola. E aí, quando começava a avançar pra ficando mais velho, eles começavam a ficar mais convencionais. Porque precisa, né? Preparar pra vestibular, blá, blá, blá. Então precisava ter um ensino mais convencional. Aí, conforme eu fui avançando, eu cheguei na fase de alfabetização. Eles falaram assim, ah, ele já sabe ler? Vamos pular aí de ano. Aí, meus pais falaram... Tá ok. Aí, mudaram a minha vida, simplesmente. Porque, tipo, eu entrei na faculdade com 16. As pessoas mais novas tinham 18. Tinha uma colega minha que tinha 16 também. Ela fez companhia pra mim. Peraí, você andou com 16 anos pra fazer direito? Direito, viado, te juro. Isso é o direito. Se ainda fosse uma publicidade... Nada. Um marketing, um jornalismo... Eu fiquei muito na dúvida entre relações internacionais e direito. Ou chamando a gente de bagunça, né? Uma hora de bagunça. Uma galera mais animada. Você importa, você importa. Já tem uns episódios que a gente tá jogando a comunicação só de baixo do tapete. É porque a gente é um povo animado. É. É isso. É isso. Entendeu? É igual... Gente, com 16 anos... Muito novinho. Eu acho extremamente problemático. Se fosse meu filho, eu não deixava. Eu não deixava. Não, eu entrava em loja e roubava coisa. Imagina, descendia carreira pra vida. Naquela loja. Eu tinha... Para que a Play 9 faz coisa com ele. Eu tinha pavor dessas coisas. Eu ia pro outro... Ah, vocês vão fazer isso? Meus amigos, eu ia lá pra pra praça de alimentação. Pro Ed, né? Eu, assim... Meu medo, meu medo. Amiga, de 16 anos. Ah, sim, né? Se duvidar, eu comi a terra. 16 anos, eu ia pro Orkutro. Não, 16 anos, a gente acha que a gente é adulto. Eu ia pro Orkutro. Tinha Orkutro lá antes? O que que é isso? Era um encontro da galera do Orkut, que era emo. Tive Orkut, pronto. Com 16 anos, era isso que eu fazia. Eu ia pro Orkutro, que ficava no estacionamento do North Shopping. Um shopping aqui do Rio de Janeiro. Uma situação insalubre. Eu imagino o tipo de gente que frequentava o Orkutro. Era uma galera ali que era dementador. Muito bacana. Era um brau. Era só fanbase de Harry Potter, de Jogos Vorais. Jogos Vorais ali, aquilo dali era um brau. Jogos Vorais já era Facebook já, né? Não sei se sabe. Era insalubre, mas enfim. Aí, perdão, com 16 você entrou pra fazer direito? Meu pai fez bastante pressão. Eu queria relações internacionais. Ele falou assim, não faz isso, não. Que eu nem sei com quem trabalha isso. E aí, ele sempre gostou muito dessa área. E aí, eu falei, tá bom, eu gosto também. Eu tinha um negócio com querer processar a escola que eu estudava, quando eu era mais novo. Eu odiava a escola. E aí, eu ficava assim, não, porque eu vou processar essa merda aqui, porque eu não aguento mais. Isso aqui. As três escolas que eu passei, eu falava, não, porque eu vou processar isso aqui. E aí, eu falei, ah, pode ser, pode ser divertido direito. Fiz dois anos me divertindo e três anos chorando. Quando a gente vem com 16, eu vou processar vocês. Juro, na oitava série, assim, ó. Eu fingindo que eu tava escrevendo pro juiz, assim, não, que eu vou processar por isso, 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 isso. O nome do seu escritório seria um tiro de justiça. Um tiro de justiça. Eu sou sócia da Jordana. Uma querida. Mas você concluiu o direito? Concluí, concluí chorando muito. Eu tô mais chocada ainda com essa informação. Mas você é um advogado, se você tirar a carteirinha da OAB, você pode... Não, porque fala a carteirinha perto de um estudante de direito de um advogado, você vê. Se ele não cair morto, ele parte pra cima de você que morre você. Carteira nacional do advogado. Mas não, não fiz não, não fiz não. Eu cheguei a pagar a inscrição, mas eu não fiz. Tem uma amiga nossa que é advogada. Porque é muito difícil de passar nessa prova. E eu falei, gente, eu já terminei na base do ódio. Vou ainda ficar estudando pra passar um negócio que eu não vou trabalhar. Nunca nem trabalhei na área. Gente, Juliana, minha prima, passou de primeira, hein? Olha, lenda, eu acho bem difícil. A Bicha, olha, tadinha, estudava que nem um cão. Tem uma amiga também que estudava Bia. É porque queria, ela adora. Vinha, Vinha. Que barra, Vinha. Vinha. Ela estudou muito, Vinha. Gente, ela estudou muito. Eu amo muito. Quando ele passa, eu vou examinar e eu paro. Eu fico com pena dela, fico com pena dela. Então, onde que ela é? Da Penha. A bicha de da Penha, tadinha. A Penha tem a... Ela vai mebrar as de Pina, que é perto da Penha. Não é da Penha, né? Penha para as de Pina. Tá, tá ali do lado. Ô, Paula, você fala muito de chefes. Eu queria saber se você já teve algum chefe desagradável pra ter essa referência. Você sabe que não? Louco, né? Todos... Eu só trabalhei em um lugar. Antes de pedir demissão pra... Não o nome, mas era o quê? Era um grande site de e-commerce que tem aí. Famoso. Famoso. E aí, eu trabalhei há cinco anos lá. E eu nunca tive um chefe ou chefa que foi pau no cu. Maneira alguma, assim. Todos maravilhosos. Um beijo pra todo mundo. Eu amo todos eles. Só que, um certo dia, eu tinha um personagem que era bem debochado. Acho que era um médico. Até. Que eu fiz, inclusive, tipo assim, copiando um outro tiktoker, assim. Deu IB? Deu IB, porque, né? Eu fiz direito. Eu sei o que é direito autoral. Aí, eu fiz um chefe muito debochado. Muito... Muito carrancudo mesmo. Falei, não, vou exagerar aqui. Jamais ninguém vai se identificar com isso. Vai ser engraçado porque tá caricato. Aí, eu postei um monte de gente que se identificou. Falando que já tinha passado exatamente pela mesma situação. Eu falei, não, não é possível que tem gente que é ruim assim. E aí, desde então, esse chefe foi crescendo. E, pô, vem dos comentários, basicamente. As ideias, assim. Porque tem muita gente passando por relação de emprego abusivo aí, cara. É igual a Regina falando aqui. Quando a Regina Caselho entrevistou a Regina. Eu vi. E ela falou da caracterização da Zoé. Ela falou, gente. Não existe essas mulheres com essas unhas, com esse negócio. E que aí, ela veio num prédio aqui na barra. E ela viu o cara pior ainda. É louco. É louco. Existem. Pessoas caricatas existem. Existem. Não, ironicamente. Vistas caricatas importam. Mulheres ricas importam. Mulheres ricas importam. Mas, é... Ter chefe... Você já teve chefe? Ô, figa dela. Ah, vida. Como foi? Essa daí, penou. Ficou. Eita, como penou. Dá penha pro mundo. Dá penha pro mundo. Mas tive muita sorte também. É, então... Sim, sim, sim. Não, sorte nada, gente. Como te tratam aqui. É isso, deveria ser o certo. Foi aqui que ela passou. Ela tá passando um pouco de amor, só. Aqui, chora. Por que chora? Não, brincadeira. Mas, aqui... Eu não sei se você teve essa sensação de uma reconexão. Eu tive essa sensação. Quando eu vim pra cá, eu tive essa sensação. Ah, é assim que é ser tratado com dignidade? É. Tipo isso. Direito pra barriga existe mesmo. Isso se tratam. Tanto que eu vim igual, tipo, Serena São Paulo, sabe? Serena. Vim assim, tipo, o pessoal falou, tudo bem? Eu, meu antigo trabalho, eu tive chefes muito bons. Esse final de semana, a gente conseguia encontrar a minha antiga chefe, antes da pandemia. Meu Deus. Que a gente falava... Antes do mundo acabar. Antes do mundo acabar. A gente falava que ia sair, aquela coisa, né? Todo mundo... De repente, uma equipe LGBT. A primeira equipe que você tem com pessoas diversas. E aí, eu lembro dela falando assim... A gente tem... Mariana, você vai adorar o sapagode. Você sabe que eu amo. Ela que você apresentou o sapagode? Ela que me apresentou em 2020. Só que a gente não conseguiu ir. A gente ia na sexta-feira. Na quarta-feira, foi daquilo que era da pandemia. E aí, eu fui no sapagode mais recente, ano passado. Comecei a ir. E aí, ela veio, se mudou. Aí, eu... Então, peraí, que eu vou atrás da nossa equipe. Juntei a equipe pra gente poder ir. E aí, foi incrível. O revival. O revival. Você é elitista. Da galera, entendeu? É, a gente começa a se unir, entendeu? Vai surgindo as bolhas. Vai surgindo as nossas bolhas. Você reconecta. Mas aí, quando eu cheguei aqui, eu já fiquei também meio feliz. Eu fui chefe, né? Antes de vir pra cá, né? Então, eu só queria... Ah! Eu quero tanto de ficar tranquila. Você já foi chefe também. Eu nunca fui chefe. Já fui chefe. Dizem que eu fui uma boa chefe. Eu saí muito bem. Eu sinto saudade dela. Dizem por aí. Dizem por aí que eu fui uma boa chefe. Então, é isso. É o que se conta nos corredores. Na Rádio Piel. E eu quero saber de um personagem específico. Seu personagem que fala inglês. Seu sotaque. Calma, tem dois. É, tem esse. O bristânico. E o paulistano, que mistura inglês e português. É, mas esse daí... Esse é o Faria Limer. Esse é o Faria Limer. Exatamente. Ai. Agora, pode contar dos dois, então. Já que temos duas peculiaridades aí. O Faria Limer... Sim. Mas eu tenho vergonha. Ah, muito shy. Muito shy. Eu tenho muita vergonha. Não, porque assim, a gente vive num país muito desigual. Vou trazer a Alça no sério aqui agora. Vamos lá, Milita. A gente vive num país muito desigual. E que saber falar inglês é o básico pra você estar no mercado de trabalho. Mas é impossível, basicamente. É muito difícil. Porque você precisa de muito privilégio. E aí, eu fico mal, gente. Eu sei que eu não deveria. Ou talvez sim, sei lá. Mas eu fico bem mal, assim, sabe? De saber falar inglês e ficar falando certo na frente dos outros. Sabe assim, tipo... Tá no meio da frase e falar Facebook. Parece arrogante. Pedante, pedante, assim, sabe? Ah, mas isso daí realmente... Eu tenho medo de me parecer essa pessoa. Não, é porque eu acho que tem dois lados aí. Você realmente, falar Facebook é... Twitter. Pelo amor, pelo amor de Deus. Twitter. É, isso daí, acho que a gente tem que aportuguesar uns termos. Tem que aportuguesar. Entendeu? Twitter. É, Twitter. Sim. Face, zap. Não aguenta essas coisas de... Ah, envolver o orçamento. Aí fala... O budget. Não, mas eu já vou à frente. Eu já penso no dia que budget vai ser escrito com B, A, Tio... É, porque tem palavras assim. Um dia estrogonofe foi com ST. Exatamente. Hoje é com ES. Exatamente. Batom, sutiã. Agora eu queria lembrar de algumas... Enfim, tem outras coisas. O quê? Rice. Não, arroz, alface, açúcar, tudo do árabe. Mentira. Estrogonofe é russo, batom, sutiã, francês. É. I know, I know. I know, I know. I know, I know. Não, essa questão do inglês é muito tipo... Bem, eu tive acesso ao inglês tarde. Agora eu tô fazendo aula de inglês. Então, tipo, eu olho pra trás e falo... Porra, não tive essa oportunidade quando eu era mais jovem e tal. Agora que eu tenho, tipo... Falar um A em inglês perto de mim e falar... Do you speak English? Não tá errado, não. Tem que falar mable, água. Sabe. Sabe. Sabe, sabe, sabe. Sabe, sabe, sabe. É a única frase que eu falo até o momento. Do you speak English? A pessoa vai falar yes, né, do you? Congratulado. Congratulado. Thank you. Eu acho que depende. Eu sou tradutora, trabalho com tradução. Ô, louco. Só que eu não fico... Eu não fico fazendo falas. Eu não falo Facebook. Então... Because you don't want. Eu acho que essa é a chave. Tem que falar... Isso, fala normal. E falar Apple, Facebook, Twitter. Eu tinha um chefe que falava assim. Aqui, Twitter. Word. Aquela é o Word. Harry Potter. Eu gosto do sotaque britânico. Eu acho mais fácil de entender. Twitter. Do que o americano. Foi por isso que eu decidi enveredar por aí. Ok. Porque o... Não, hoje eu... Amor. Nossa, eu não faço qualito de vídeo. Não, eu vim pra cá assim. Não, eu quero passar que imagem hoje, né? TikToker não lê livro. É. Eu já li dois. E aí... Booktoker. Vou andar no Booktoker. Eu sou o Booktoker. Ó, o Booktoker vindo me cancelar. Já pensou? Ah, eu tenho amigos Booktokers que são fofos. É, eu também. Eu adoro livros. Não. Não, não. Por favor, gente. Eu leio livros. Eu gosto de ler. Aí eu acho mais fácil de entender. Porque, tipo, é mais marcadinho e tal. Assim, obviamente, não aqueles... Tipo, Adel. Adel, ninguém entende, né? O Peter Parker, que o pessoal tem esse meme. Tipo, em inglês, é Peter Parker. Péssimo, péssimo. Mas eu acho mais fácil. É por isso que eu fui pra esse lado aí, britânico. Mas eu acho problemático do mesmo jeito, que é o colonizador também, né? Então... Se a gente... É, se a gente for... Você tá, ele tá assim, tô bem consciente. Consciente. Não, bem consciente. Eu sou consciente. Não sou fútil. Às vezes eu sou. Ah, já é eu, vida. Esperem. Mas agora eu quero saber de... Vou pro outro lado aqui agora, tá? Um lado... Zig, do, zig, do... Ai, eu me tiro fora disso! Pode entrar na escola de samba! Calma. Primeiro, você tem uma escola de samba do coração? Tenho. Qual? Tenho uma. É uma do grupo de acesso que caiu. Não, eu não. É, a minha viradora também já foi lá pra baixo, tá gente? Tá aqui, meu amor. É isso. Ai, a minha também é colorado. Ah, não. Como é viadoro. Não, não. Mas é que colorado é vermelho e branco, né? Ah, sim. Fala colorado. Eu acho que é isso, né, gente? É colorado, né? Colorado? Fala vermelho e branco. Ai, tava distraído, vida. Desculpa. Eu sabia que colorado era vermelho e branco. Eu acho que é, tipo, alviverde, colorado. Essas bagulhas de torcida, assim. A minha chama colorado do Brás, lá de São Paulo. É porque foi a primeira que eu desfilei. Então tem um lugar especial no meu coração, né? Foi a primeira que eu desfilei. Mas você desfilou em que contexto, assim? Tava lá de bobeira. Hum, tô precisando de alguém aqui pra essa fantasia que sobrou. Não, mas o contexto que eu entrei nesse mundinho carnaval foi de bobeira. Foi zapeando no TikTok. Eu vi um vídeo de uma menina tocando no BU. É recente esse link carnaval de TikTok? É, é recente. É recente, 2021. 2021. Foi... Eu vi um vídeo de uma menina rodando lá. Apareceu pra mim ela tocando tamborim. Uma BU, uma bateria universitária. Aí eu falei, nossa, que da hora. Eu sempre gostei, né, desse negócio. Eu vi em Rio, fiquei... Ai, meu Deus, é isso? Brasil, uhul. Você vai tocar em casa, meu Deus. É, aí eu... Na hora, saí, entrei num aplicativo lá, comprei. E chegou no dia seguinte. Comecei a aprender sozinho em casa. Com um monte de vídeo no YouTube que tem. A Thalita Santos, um beijo, Thalita Santos. E aí, eu comecei a aprender. E aí, eu tava doido atrás de uma escola de samba. Pra conseguir praticar e tal, né? Porque é alto pra caramba, tamborim. Aí, eu chamei uma menina no Instagram. E aí, ela me apresentou... Ela me chamou pro aniversário dela. No aniversário dela, eu conheci várias pessoas. E aí, no dia do aniversário dela, uma tava saindo pra um ensaio. Numa escola chamada Barroca Zona Sul. Lá da Zona Sul de São Paulo. É isso, já ouviu falar. Grupo especial, Barroca. Já ouviu falar. Aí, eu fui pra assistir o ensaio. Só que aí, tipo, sempre que ela ia, ela me convidava pra várias. Aí, uma vez, ela me convidou pra Colorado. Gostei muito da vibe da Colorado. Tem bastante gente da minha idade, assim, e tal. E aí, eu fui ficando. Aí, eu desfilei primeiro numa ala. Com a Fantasia, assim. Em 2022. E ano passado... Esse ano, né? Esse ano, eu desfilei na bateria. Aí, muito legal, gente. Ai, que legal! Muito legal. Eu quero desfilar no que vem. Você toca? Não. Ah, tá. Você vai desfilar nos alas. Eu só amo carnaval. É muito legal, gente. Muito carnaval. Só que eu fui no Sambódrom pela primeira vez esse ano. É mágico, né? Sem voz. É mágico demais, amigo. Olha os belos. Nossa, os vídeos, eu fiz um destaque. Se você tiver um tempinho, depois quiser, e tá indo pro aeroporto, vai ver o que é um negócio assim. Tô sem tempo. Vê meu destaque do carnaval. Eu vejo. Eu vejo porque eu amo muito. Eu fiquei tão feliz. Eu vivi tanto esse carnaval. Ai, vivi muito. Vivi muito esse carnaval. E eu lá no Sambódrom gritando. Eu gritando. Amor, o carnaval é o poder do carnaval. Ele é o poder do carnaval. Eu tentei ir num bloquinho. Inclusive, eu tô pra fazer essa reclamação no perfil da Prefeitura do Rio de Janeiro. Porque o bloquinho, gente... Vai reclamar, tá? Cinco da tarde, eu cheguei lá. Já tinha acabado. E começava, tipo, oito da manhã. E aí, eu cheguei, tipo... Você queria doze horas, amiga? Amigo! Gente, pelo amor de Deus, é carnaval? Não, meu amigo, são vários bloquinhos durante o dia. É. Você tem que programar, fazer o seu cronograma de carnaval. Oito horas e eu começo. Carnaval não é bagunça. Carnaval não é bagunça. Carnaval não é bagunça. Eu fiz o cronograma. Eu acordei, aí, tipo, acordei. Tomei café. Não, amigo. Fiz o meu skin care. Oito horas da manhã. No dia do aniversário de Valentina, Valentina Bandeira. Aham. A gente tava combinando. Eu não consegui, porque eu tinha saído no dia anterior. Mas o pessoal combinou. Então, primeiro bloco da manhã. Às oito da manhã, a gente vai estar nesse aqui no centro. E aí, de você, se não tiver. Às dez, é na Lapa. Meio dia, aniversário da Valentina. Depois da Valentina, às cinco da tarde, a gente vai pro Sambódromo. E é isso. Não, eu não tenho esse... Eu admiro o pique de vocês. Eu não tenho esse aqui. E organização. E organização. Eu escolho um ali. Carnaval não é bagunça. Tipo, esse bloquinho era na Zona Sul. Aí eu falei, cara, o carnaval não pode terminar se a gente ir num bloquinho. Aí eu falei, beleza, beleza. Senão não teve carnaval. É, senão eu vou passar o carnaval em casa. Problema nenhum pra mim. Faço tranquilamente. Nada contra. Ah, não, não. Então vamos pro bloquinho, vamos pro bloquinho. Amigo, de verdade, chegamos lá. Eu olhei e falei, ué... É isso? Você tinha que ver o bloco que começava naquele horário, amigo. Mas impossível estar lá oito da manhã. Não, o horário que você podia. Não, mas isso aí é bizarro mesmo. O povo que tá oito da manhã na farra. Oito da manhã na farra bebendo. Oito da manhã. Eu bebo água, mas oito da manhã eu tô lá. Não, amiga, eu tava vendo o pessoal, tipo, na televisão você vê o pessoal virando gin. Isso é, isso é. Não, eu sou a pessoa que mais bebe água que eu conheço. É, isso é verdade. Isso aí é uma verdade. O pessoal fala, como é que você aguenta eu bebendo água? Exatamente. Pra tá na faria. É o básico. Final de semana é o básico. Starter pack. Mas você tem o segredo pro próximo carnaval. Você pode cinco da tarde? Ver os bloquinhos que começam. Vou te mandar um site. Que é do Blocos do Rio. Eu já entrei nesse. Mas ele tem uma agenda. É esse que tem a agenda que você bota? O horário e a data que você quer? Era, eu botei três. Falei, ah, de três. Eu botei, tipo, três horas. É um horário, ok? Aí tinha um... Três horas de duração ou três horas da tarde? Três horas da tarde. Aí tinha um que começava às oito. Aí eu falei assim, ah, de oito às três. Deve estar rolando, né? Ah, mas aí pegou o final da feira, né? Não, não tava mais. A gente só assim entreolhou e falou, claro, vai estar rolando de oito às três. Ano passado? Esse ano. Esse ano? Ah, 2023. Ano que vem eu vou te levar. Por favor. Deu shade na Zona Sul, hein? Deu shade na Zona Sul. E você vem junto, hein? Eu preciso de um carnaval aqui. Eu preciso de um carnaval aqui. Não, só em São Paulo. Que isso? Só em São Paulo. Que brasileiro... Não, nada disso. Tá pulando o carnaval, tá pulando o carnaval. Não, pulando o carnaval, tem que pular o carnaval. Mas eu sempre fico em São Paulo, né? Depois que eu entrei pro mundinho de escola de samba, aí pelo menos um dia eu tenho que estar lá, né? Eu achei o máximo vendo o pessoal de São Paulo no carnaval, na chuva, assim... Nossa, eu tomei muita chuva. Não sei o que é isso aí, galera. Normalizem. Aqui a gente já não tem... Nossa, super. Vai indo, né? Não, eu cheguei aqui hoje e tá um céu nublado. O que aconteceu? Deus falou com a gente. Deus falou com a gente, tá? Você trouxe esse tempo de lá, né? Pra gente. Eu falei, não, eu cheguei no Rio de Janeiro, é chuva, é tempo nublado. Falei, o que é isso? Encontrei a Patrícia Ramos indo pra cá. A gente veio conversando. Patrícia Ramos do... Ô, Glória, Glória! Gente, ela é amiga de uma amiga minha. Nossa, a gente veio conversando. Ela é amiga de uma amiga minha. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Quero saber uma coisa. Você tava lá, criando conteúdo, beleza, de boa. Criando personagens e tal. De repente, surge uma DM pra você. Do Serrinha. Foi do Serrinha? Foi e-mail. É sempre o Serrinha, né? Ele que é a voz da Sereia, que vai chamando os influenciadores pra cá. Cuidado com ele. Ele é a Sereia. A gente já devia ter feito... Eu não sei, não foi eu que queria isso. Eu ouvi alguém falar isso. A gente devia ter feito essa brincadeira. Um beijo, Ariel. Um beijo, Ariel. Ariel, nossa Sereia. Tá em alta agora, né? Tá em alta. Tá super hype, boa. Serrinha e Sereia. Serrinha e Sereia. Ele veio falando assim... Brinca com o contrato, né? Brinca. Jamais chamaria assim. Jamais te chamaria assim. Grande homem. Grande homem. Serrona. Serrona. Serrote. Grande serra. Um serrote. Tritão, pronto. O pai da Ariel. Mas qual foi a sua reação e como foi a sua chegada aqui? Cara, eu fiquei em choque primeiramente. Eu fiquei... Nossa, mano. Não, é o cara errado. Chamaram o cara errado. Aí me chamou pra um videoconferência. Aí eu fiz a videoconferência e falei... Caramba, é real, velho. Aí eu falei assim... Ai, vou pensar. Valorizar o passe. Vou pensar. Aí ele falou... Não, beleza. Aquilo lá. Aquilo, aquilo. O outro mandou o contrato pra eu assinar, tá ligado? Aí... Aí eu li o contrato. Eu falei... Óbvio que eu quero, velho. O bagulho do Felipe Neto lá. Vou pensar, narrador. Ele já tinha pensado. Ele já tinha pensado. Ele nem tinha pensado. Saiu da chamada, voltou pra chamada. Oi, galera. Ele na chamada e eu imprimendo aqui a via física do contrato. Pode falar, Terrinha. Fala assim. Eu vou te falando. Tá bom. Vou te falando, hein. Daqui a 10 minutos. Foi desse jeito. E aí eu cheguei aqui e eu fiquei... Gente, que isso? Aí teve a festa lá do... Você foi na festa. Você foi na festa. Fui na festa. E fiquei até o último. Fui no after. Você foi no after. Na casa com 275 mil pessoas. Eu acho que cabiam só 10. Ganhei... Fui servido pela Ademara com um negócio de licor. Ademara maravilhosa. Falei assim, toma aqui. Meu Deus, esse after foi tão ótimo. Foi muito gostoso. Vivi muito. Você viveu muito! Teremos mais este ano. Agora que era pra... Vamos ver como será a coala. Foi nessa época do ano. Foi julho, junho. Junho, julho. Tá chegando. É, porque... Olha. É agora? Ah, é, né? Era aniversário. E agora teremos mais. Agora ficaremos. Vamos ver como será você lá. Nossa, esse ano eu sei que eu vou sair da festa canonizado. Porque eu não vou fazer nada. Eu vou sair de lá e falar, caramba, que rapaz santo íntegro. Eu não vou fazer... Amiga, eu vou chegar e ficar sentada. Canonizado. Eu vou sair canonizado junto pra você. Você quer, amigo, ser essa pessoa? Eu tô tentando acreditar. Razões para acreditar. Não, eu tô tentando acreditar. É só focar, estabelecer a meta. Eu tô focado que eu tipo, vou ficar ali... Ah, quer beber alguma coisa? Não, não bebo. Obrigado. Ela não tô mais terreno. Mais vegano. Corta, para. Corta, para. Daqui é o tempo. Daqui é o tempo. Daqui é um mês. Por que ele tá fazendo isso, gente? Vou ficar de olho, hein, meu amigo. Não quero nem imaginar isso. Deixa eu falar uma coisa. Sim. Estamos chegando naquele lugar. Naquele espaço. O Sambora? Não, onde? Que parece que vai acabar, mas antes de acabar, existe outro espaço, que é um game que a gente preparou pra você antes de acabar. Vamos ver. Nervoso. É um game super tranquilo, são perguntas e respostas sobre... É um bate-bola jogo rápido. Não, na verdade, o que acontece? Você trabalha muito reagindo e sendo muitos personagens. E aí eu vou te dar algumas situações, nós vamos te dar algumas situações, e eu quero saber qual seria seu posicionamento, enquanto personagem, ou enquanto Koala, ou enquanto Henrique, você acha que Koala, às vezes, é um alter ego, ou é a mesma pessoa? Não, é alter ego, com certeza. A Larissa e a Anitta são duas pessoas diferentes. Não, mas você tem... Quer responder cada um com um personagem, algum de você? Gente, fragmentado, cada hora eu mudo, onde eu vou ficar assustada. Aí eu tô com medo de passar vergonha, de ficar cringe, mas vai. O que você sentir à vontade. Tá, mas é pra escolher um personagem e ir até o final? Ou ser eu, sozinho? Peraí, qual é o seu personagem favorito de fazer? É, o que eu acho mais legal. Ah, sou eu, é esse que tá aqui na frente de vocês. Ah, eu gosto muito de fazer o patrão. Eu gosto de fazer o patrão... Então, vamos fazer cinco de patrão e... E cinco de Koala. Isso. Eu gosto muito do Dr. Deboche também, que é o médico debochado. Faz tempo que eu não faço ele. Então... Quer fazer ele? Eu vou ficar debochado também, porque eu vou a gente fazer com o debochado. Vai. Tá bom, vai, tá bom. Debochado, então. Estilo debochado. Tira de contexto aqui, pra você ver. Agora? Você também tem que responder. Ah, não. Ah, todo mundo responde. Ah, uma dinâmica aqui meio RH. Tá. Como você reagiria se trocasse de lugar com o seu pet? Fiquei sabendo de cachorro que tem casa melhor. Mas tudo bem, né? Faz sentido. Esperava uma resposta melhor. Essa é a reação? Tá ótima, querida. É... O que você faria? Tocasse de lugar com o Maui? Essa é a cara do Fábio. O que é? Essa reação, essa hipótese, assim... Nossa, gente. Eu ia querer ficar como o Maui adora, cantando o dia inteiro, brincando o dia inteiro. O Maui fala mamãe. O Maui fala mamãe. Ele é que raça? É calopsita. Ah, tá. É um pássaro. É um pássaro. É um pássaro. Ele fala mamãe agora. Ele fala mamãe. Como que um pássaro fala mamãe? Gente. Calopsita não só assovia, igual? Ele canta mamãe. Mas ele assovia mamãe. Você vai ver. Peraí. Um momento. Não é igual o Husky que faz... Peraí, peraí. Eu amo o Husky. Uma vez eu conheci uma calopsita que assoviava as famílias Adams. E batia com o bico, assim... E faleceu, Tadinha. Foi. Pelo amor de Deus. Tão jovens. O contexto é... Eu passei três dias fora, minha mãe foi ficar com ele. E ele estava deprimido no primeiro dia. E aí ele escutou o barulho do chuveiro. Que era minha avó. Aí ele achou, ele associou o barulho. Tipo, é a mamãe. E ele começou a dizer, é a mamãe. Peraí, deixa eu botar de... Talvez botar de... Ah, botar... É, eu escuto aqui. E a galera depois de ver de casa. Escuta aqui. Não vai na fé ao fundo da toda. Mari? Mari? É real. Ele vai falar da mãe. Você está achando que é a mamãe que está tomando banho? Mamãe? É a mamãe? É. Ah... Olha aí. E ele está fazendo assim. Eu amo o pulinho. É a mamãe. É a mamãe. Chocado, viado. Ele viu e-mail. É incrível. Passa café, que é uma beleza, menino. Passa café, que é uma beleza. Ela agora dispensou o diarista. É a mamãe. Eu chorei vendo esse vídeo. Você estava fazendo o quê? Eu estava no show do Caetano Veloso. Ah, pareci. E aí, depois, a minha mãe... Prioridades, né? Caetano. Ela respondeu para o WhatsApp. É a mamãe, sim. É a mamãe, sim. Eu chorei. E onde está você agora? Próxima pergunta. Quero saber a reação de vocês, se vocês ficassem presos. Você não falou do seu pet. Oi, eu tenho três, tá? Ah, a Débora ia falar gay. Você ia estar falando gay. A Débora é homofóbica. Inclusive, amanhã, ela vai ter um amor. Que ela muda a persona dela. Amanhã, todo mundo. A Débora, inclusive, ontem, eu fui brigar com ela. Ela ficou parada, me olhando assim, reação. Ela ficou olhando assim para mim, tipo... Te dou dez minutos para você mudar de opinião com essa briga. Vai, vai. Essa discussão que a gente teve aqui agora. Aqui eu não tenho tempo. Estava assim. Eu acho que o que eu faria... O que ela faz, que é dormir muito e julgar. É o que eu já faço enquanto você vai. Como você reagiria se você ficasse preso... Dicção foi embora. Se você ficasse preso no seu filme favorito. Ia morrer, porque meu filme favorito é Titanic. Ei, mas teve barco que saiu. Teve barco que saiu, hein? Não pensa por esse lado, não. Ei, o que é isso? Mas eu ia querer ficar ajudando as mulheres a entrar. Eu ia ficar... Porra, entra logo! Vamos embora! Você é daquela que estava dentro do barco e voltava... Eu ia ficar falando mais... No frio! Ai, eu sou aquariano, né? Aquariano coletivo fica fazendo coisa boa para os outros. Ai, eu ia falar que barra, hein, galera? Que tadinha! Que tadinha! Deixa eu no meu cantinho! Ai, tadinha! Qual seu filme favorito? Eu não sei, mano. Nossa, um filme favorito? Não sei. De verdade. Tem ninguém que tenha assistido mais de uma vez. Eu gosto muito... O Guilty Pleasure agora, né? De Harry Potter, de todos, assim. Tudo bem. Canceladíssimo. Odeio Harry Potter. É, não é o Harry Potter. É a autora de Harry Potter transfóbica. E tudo bem que ele tem... É isso. E aí tem outras mil questões de Harry Potter porque é dela. Magia, eu super amo magia. Falamos a verdade aqui. O problema é esta mulher que acabou com os meus... Eu amava Harry Potter. Meu primeiro blog foi por causa de Harry Potter, tá? Então... Então, assim... É isso. Eu tinha as minhas questões. Eu era muito fã, mas... Não dá, não dá pra... Deu uma broxadinha, assim. Não consigo levar a sério nem numa discussão séria, cara. Não, a gente tá falando de pautas sérias aqui. Vamos lá, vamos lá. Como você reagiria se seu celular caísse na privada? Já aconteceu comigo também. Nossa, nunca aconteceu com o pingo. Mas antes de comprar outro, pera. O quê? Sacanagem. Não, eu... Ai, eu ia ficar... A minha reação honesta seria... Seria assim, tipo... Ai, que merda. O que que eu fiz na privada? Eu ia dar um gritinho. Eu daria um gritinho. Mas você ia esperar, então, ainda, né? Tipo... Não, mas depende. Oh, eu gritei. O que que eu fiz na... Você perguntou o que que eu fiz na privada? Pra ele cair lá? É, o que que a gente fez na privada? É boa, porque... Porque isso é... Isso é uma questão. É verdade. Se fosse um xixizinho... Mano... É, não, é. Xixi é... Ninja. E álcool, e álcool, e álcool. Xixi! Ah, é xixi, xixi. Você faz xixi no banho, Mari? Sim. Você faz xixi no banho? Ah, eu prefiro. Eu faço, faço, faço. Eu faço, faço, faço. Eu faço porque tinha uma propaganda na televisão pra fazer xixi no banho. Economiza água? Sério? Sim. Sabe isso, não? Tinha. Faz xixi no banho, ajuda a amada atlântica. Era muito bonitinho. Era uma criança. É porque você economiza água, você dá descarga. Você toma banho, vai no... Ah. Coisa aí. Se fosse xixi, mano, eu acho que eu não ia pensar. Eu ia só... Vum, vum. Vum, vum. Economiza gás. Se você tiver água quente, você... No banho mesmo, você já faz no miojão. Bate. Ah, eu só como assim, galera. Enquanto faz xixi. Nossa, como assim? Não sei vocês. Mookiranas. Mookiranas. Eu amo. Eu amo esse programa. Eu amo. Vai ter um brasileiro agora, você viu? Mentira. Mentira. Vai ter Mookiranas Brasil. Gente, pior que vai ter muito conteúdo. O Mookiranas sabe que é roteirizado, né? Muitos episódios é fake. Tipo, muitas coisas eles criam. Aparece. Mas o brasileiro... Gente, o brasileiro eu acho que vai ser vida real. Vai ser vida real. Mookiranas vai ter, eles anunciaram agora na Rio de Janeiro. O prêmio anunciou. Nossa, cara. Eu tô anunciado em duas coisas. O do aeroporto, da galera. Eu amo também. Eu também adoro. E da médium. Sabe a médium que tem um unhão e um cabelo cheio? Não, nunca vi. Eu adoro o aeroporto. Eu vou pro aeroporto, eu olho pessoas e... Ai... Aquele ali tá feio, hein? Eu revistaria aquele. Sabe o que eu amo do aeroporto? Falando um negócio de inglês lá? Eu amo que eles falam inglês como se estivessem falando português. Então, tipo, é toda a cadência, toda a fonologia, tudo lusófona, assim. Tipo, it's very, very good. Let's have cocaine inside the bag, my friend. I have to check. I have to check. I have to. I have to. É, o próximo sou eu. Sim. O que você faria se você perceber, se você tá na sua casa, assim, tranquilo de boa, se você olha pra sua janela, você tá vendo que tá descendo uma nave no seu quintal? Eu sabia. Ah, essa foi a reação. É, essa é a minha reação. Peguei, peguei. Foi autêntico. Foi autêntico, foi autêntico. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia, mas assim, o quê? Meu filho, aqui é papão, aqui é circunstância improviso. Iiii. Eu corro sem olhar pra trás. Você corre. Não, eu ia ter eu cagar, você ia ter eu cagar, você não ia ficar bem, não. Não sei o que ia fazer, porque assim, tem um carro. Esse final de semana, eu fui naquele brinquedo que dá volta ponta cabeça, assim. Roda gigante? Não, é tipo... Que balança, assim. Tipo Evolution, só chamava The King. Ah, enfim, era um negócio que balançava, dava volta cabeça. Eu já fiquei... Ah, é cultura paulistana, isso é Hopi Hari. É o nome do brinquedo, Hopi Hari. Ah, eu sabia. Eu assim... É um negócio que gira, assim, com a cabeça. Tá, tipo um martelo. Eu naquele negócio lá, eu sentei na cadeira, eu virei pro meu namorado e pra minha amiga, e comecei a falar assim, gente, eu amo vocês, tá? Se eu morrer, eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz. Eu acho justo. E é isso, a moça do lado, assim, quer dar a mão, moça? Ela me deu a mão. Mal, mal, mal. Depois eu saí leve, tranquilo. Já viu a premonição? Eu odeio. Eu já vi, por isso que eu fiquei com medo. Filmaço, galera. E tinha uma menina chorando na fila, ela desistiu na hora. Aquela ali é que teve a premonição. Olha lá, vai ser salva aquela. É, aquela vai ser salva. Então imagina, se eu vejo uma nave... Nossa. Eu realmente não sei o que eu faço, porque assim, tá ali. Não tem um carro, vou fugir pra onde? Vou ter que pegar um ônibus, vou ter que pegar um ônibus. Eu começo a confessar pecados. Eu vou ficar em casa. Talvez eu faça uma ligação, assim, no último. Eu ligo pra minha mãe. Mãe, tô vendo aqui. Beijo. Eu tenho muito medo, tipo, de uma reação. Vive, vive, hein? Vive. Vai viver. Vai viver. Vai viver. Viva muito. Viva muito. Brilha. Brilha. Você não me manda falar? Eu iria pra esse caminho também. Não te espero, não. Não, eu passo mal ali. Gente, eu posso ir pra uma penúltima. Eu quero muito saber de vocês. Como você reagiria se acordasse no Titanic? No dia, assim, você acorda e fala. No dia ou no momento? Não, no momento não, porque eu não consigo. É porque tem gente que acordou no momento. Tipo, começou a ver a água caindo, chegando nos quartos. Eu me forço a voltar a dormir. Já estava a mimir. Sério? Eu não consigo enfrentar a mãe. Nossa, eu não. Eu voltei com a minha consciência de agora? Eu consigo. Eu ia bem sorrateiro, antes de bater no iceberg embaixo da lona do bote. Mas como você ia saber? Ah, é porque você falou que eu acordei lá. Ou seja, eu vim de um outro lugar. Ah, mas a gente sabe. Então a gente tem consciência do que vai acontecer. Se eu souber... Nossa, vocês são muito ratos. Então se a gente tem consciência do que vai acontecer... Meu filho, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Eu já vou chegar lá. Vira essa porra agora! Vai ter um iceberg! Olha aí, olha isso. Daqui é consciência de... Parabéns. Consciência de espaço às pessoas. A chance de alguém te escutar, Mona... Eu iria pra debaixo da lona lá do bote. E ficar lá bem, ó... Princesinha, assim, ó. Já tô aqui. Ai, eu não tinha nem que bater, né? Não sei. Não sei. Não, eu ia. Eu ia falar, cadê teu binóculo? Tá com teu binóculo aí? Porque o grande problema foi o binóculo. Não, foi o capitão lá que queria fazer... Era a última rota dele, da carreira dele. E ele queria fazer recorde de tempo. Ele queria fazer recorde porque o jornalista aí, infelizmente, teve esse ridículo que queria a manchete de que eles foram mais rápidos. Aí botou ali, ó, o diabinho ali, ó... Vai fazer a sua última, vai! Vai, tem no filme, gente. Tem no filme, inclusive. Tem? Não lembro. Tem que saber. Na versão estendida, provavelmente é uma das cenas que o pessoal corta quando tá, né? Mas tem na versão estendida. Vai ali, vai, ó, não sei o quê. Aí virou tudo. O orgulho. Não deu pra virar a tempo. Mas também estavam... Eles perderam o binóculo. Tava sem? Os guardas perderam. Ah, é verdade. Tava sem. Todos os guardas perderam. Não, é que tem dois que ficam... O que tava no turno. É o do turno. Isso tá tão mal contado. Não, a história do Titanic, não. A história do Titanic. Não tô falando que a mãe tá falando, não. Mas a história do Titanic. Amiga, porque é bem antigo. Não tinham vários guardas. Hoje em dia deve ter mais. É, mas aí naquela... Muita coisa mudou por causa disso, né? E aí eles estavam ali, nossa, só sentindo um cheirinho de gelo. Aí eles começam a olhar. Só que quando eles viam a visão humana, pô... Já o que eu não sou, o iceberg é ali. Beijinhos. Beijos da Nick, tá? Eu acho que eu me mato. Ai, desculpa. Eu sempre penso isso. Eu sei que eu não vou conseguir... Ai, não vou conseguir correr. Perdão o que eu vou falar, mas já ia morrer, né? Mas eu não vou conseguir correr, eu não quero... Ai, não sei. Tá, tudo bem. Você não ia pensar em... Eu ia me esconder no bote. Nossa, eu ia lutar pela minha vida. Posso... Pesou o clima. Trazer pra um lugar agora filosófico, hein? Por favor, vai. Que a nossa última questão vai ser filosófica. Agora é lacre. Como você reagiria se você soubesse que todo esse tempo você nunca existiu? Putz. É porque tá fantasma. Eu trouxe mais pro... Sou um fantasma? Ih! Não, se eu fosse o fantasma... É, você nunca existiu. Tudo que você viveu... Você achou que tava falando com o Zotá aqui nesse momento. Agora a gente tá conversando entre a gente. Vou viver mais. Aí eu vou viver sem medo. Porque eu tenho medo de morrer na rua de madrugada. É. Pera aí, você tem medo... Pera, pera, pera. Você tem medo de morrer na rua de madrugada? Agora você tem medo de morrer na rua e também de madrugada. Não, eu tenho medo de morrer na rua de madrugada. Porque a vida... Na rua de dia, meio-dia, sem medo. Não, de dia eu me viro. De dia eu me viro. De dia eu me viro. Faço sinal pra um ônibus, eu entro ali. De dia tá tudo bem. Sério? É, faz sentido. É, aí pegar um Uber, não confio no Uber de madrugada. Aquelas coisas. É, madrugada é embaçado. Pô, eu vou viver a beça! Mas aí eu não existo e eu nunca existi. E eu não existo. Tudo que a gente fez, construiu em vão. Pô, eu vou... Eu ia ficar bem magoado. Mas aí eu ia aproveitar pra fazer assombração nos outros. Né? Pô, deve ser divertidíssimo assustar os outros. Não sei. Eu amaria a carreira de fantasma. Aí já pensou... A carreira de fantasma. TikToker, influencer e fantasma, né? Cara, eu não sei. Eu acho que eu... Ah, eu ia falar assim. Não tem algum lugar onde eu não posso, tipo... Ficar num campo, assim, comendo pra caceta. E vivendo e... É, porque você é fantasma, não precisa comprar mais nada, né? É, é fantasma. Deixa eu ir pro paraíso. Me leva pro norte de cima. Dá pra trocar de roupa? É, e às vezes vai poder chegar nas vitrines. Ué? Não, você pensa. Eu acho que eu ia pedir pra morrer, talvez, então. Tipo, ficar sem consciência. Sumir. Mas enquanto você é fantasma e morre... Ai, chega. Já que era tudo mentira. Se você é fantasma e morre, você fica vivo. Hã? É o inverso. Se você é fantasma e morre... É o meme negativo. É o meme negativo, sabe? Gente, é nesse clima de meme negativo... De ressurreição. De ressurreição. Te dá três dias, tu volta. É... Nesse clima de ressurreição que chegamos... Ai, tá aqui o feriado. Ao fim. Ai, como somos católicos. É... Vigia. 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 Ai, que barra. Vigia. Vigia. Tati. Obrigado, de verdade. Ai, gente, eu que agradeço. Eu tava nervoso. Vocês deixaram mais fácil. Muito obrigado. Gays. 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 Um, dois, três e... Dignidade já. Obrigado, de verdade. Só que todo mundo... Ai, que todo. Ai, que madalo. Cadê pra nós gays? Cadê pra nós gays? Cadê pra nós gays? These gays are trying to murder me. É água, galera. Eu juro pra vocês que é água. É água, é água, gente. Gente, água, hidratação, ai, ai que água. Obrigado, Fábio. Obrigado, Mariana, bebe água. Se você ainda não é inscrito, inscrito no canal, se inscreve. Se inscreve no canal, ai que ai que tudo. Se inscreve, dá like, compartilha, comenta, ai. Eu amo. No Spotify tá disponível em quê? Em vídeo. E nas plataformas de áudio. Em vídeo. Em áudio. Plataforma de áudio de vídeo em áudio. Gente, me senti muito jequeia agora. Se ficou cringe, me avisa. Você sabe que o meu nome é Fábio, o meu próximo Reels vai ser um videozinho dedicado a você, né? Você sabe da história. Mas calma que vai vir seu rebrand. Faz escola, né? Você vai sumir e depois você volta fazendo rebrand. Vou ter meu revival e volto. Mas é isso, gente. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Aqui na descrição tem o link de todo mundo, pra todo mundo seguir. Tem que seguir o Paula, seguir a Márcia, seguir a Márcia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, corre lá. É isso, beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Ai, gente, obrigada.